Bom dia galera, sabadão de sol aqui em Boituba, eu sou o Ninho, estou aqui sabendo que da Queda Livre, a Bianca veio despecar os quatro anos de altura, veio na escola certa, na Queda Livre. Bianca, vamos treinar aqui? Por aqui mesmo, sobe ali, deita pra cá. Deita aqui, só, o avião é todos nós. É, mentira, sozinha, pagou mais caro, colocou legal. Ah não, você tá zoando, não gosta do avião. Segura aqui, na porta do avião, ela tá segurando aonde, aqui? Deixa eu te contar o que eu dei, tira a porta. Cabeça pra trás, saiu do avião. É, 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 é. É, é, é. Queria lá, do avião? Tá acabando? Tá acabando! O que é isso? 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 O que é isso?